Aí hoje pra vocês, nessa manhã, a TV PSG Web no treino da manhã. Aqui tá a galerinha do treino. Tão fazendo defesa versus ataque. A turminha ali já todos fizeram. Agora é o Arthur, de 4 anos de idade, versus o Juan, que tem 6 anos, 5 anos. Vamos lá, defesa versus ataque. Juan versus Arthur. Arthur, vai Arthur. Vai lá, ele vai fazer o gol, ó. Tô de lado, Arthur, tô de lado. Vamos pra cá, ó. Vai, faz gol lá. Aí, vai. Vai, Nilu. Ah, levanta do chão. Vai, vai. Vai. Pega a bola, pega a bola.